Olá, minhas amigas, minhas amigas, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Hoje, a gente vai fazer um bloquinho, uma variação de um bloquinho que já foi feito. Esses tempos, eu não sei se vocês lembram de uma necessária box, que a gente fez um bloquinho, onde a gente tinha os quatro quadradinhos, e aí, cortava e trocava de posição. Tem aí na Dica de Sexta, bem legal. E a gente vai fazer uma variação dele. Que também é bem, bem gostosinha de fazer, bem rapidinho. Então, aqui, eu cortei quatro quadrados de 12,5. Tanto faz o tamanho do quadradinho que vai cortar. Cortei de 12,5 esses quadrados, dois de uma cor, dois de outra. Da mesma forma com que o outro, eu vou emendar e vou formar esse bloco aqui primeiro. Então, eu vou emendar assim, direito com direito, com pé de máquina. Agora, com todo cuidado, pro contrário, e encontrar esse centro. Tomba pra um lado, tomba pro outro, um pedaço, um pra cada. Tomba pro lado mais escuro. Todas aquelas dicas que a gente vem dando, a gente aproveita e continua utilizando. Pra fazer um encontro perfeito bem no centro. Então, agora, a gente vai passar as costuras. Então, agora, a gente já tem o bloquinho passado. Como é que era no bloco anterior? A gente tirava três centímetros, três centímetros, três e três, e virava as pecinhas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, os três centímetros, só que na diagonal. E aí, é muito legal essa régua aqui, que é uma régua da Duna, que tem já esse 45 graus. E aí, ela ajuda bastante a gente a fazer esse corte. É bem legal. Então, agora, do centro, eu vou medir três centímetros pra cima. Vou colocar na posição do 45 graus, aproveitando a régua. Arrumo de novo os três centímetros. Bem no centro. Confiro 45 e posso cortar. Vou fazer a mesma coisa em todos os lados. Então, aqui é legal a gente ter, aqui não tem um espacinho, mas é legal a gente ter a tábua que gira. Continua mantendo tudo no lugar, três centímetros do outro lado, três centímetros do centro pra lá, 45 graus. E mantém, mais uma vez, o último corte. Agora, eu tenho todas as minhas partes cortadas. E agora, eu só troco de posição pra desencontrar as cores. Troco essas quatro flechas mais gordinhas, as maiores. Desencontro as cores. E eu tenho um novo bloco, que é uma graça, pra gente fazer trabalhos lindos, fazer uma colcha com esse bloco super rápido de fazer. Só emendar agora, emendando as partezinhas. Emenda esse triângulo com essa flecha, com mais esse triângulo. Emenda esses três, emenda esses três, e junta todos. Tem um bloco que fica uma graça, que é uma outra variação do bloco de quatro pedaços, de quatro quadrados, que fica muito legal, muito interessante. Espero que tenham gostado do nosso bloquinho de hoje, da dica de sexta. Quero lembrar o encontro pet, que tá muito legal. Essa semana, a gente fez, esse mês de setembro foi o mês das carteiras, mês de agosto foi o mês das bolsas de pet orqueira, outubro é o mês das almofadas com blocos. Muito legal, quem entra no encontro pet, quem começa a participar do encontro pet, tem todas as aulas anteriores gravadas, ficam todas as aulas gravadas. A gente tá fazendo aulas ao vivo, sorteios, tá muito legal. A troca de informação, a amizade que tá sendo, se formando no nosso clube também. Tá muito legal, é um preço bem acessível. Todo mês a gente se encontra duas vezes ao vivo, e todos os dias a gente conversa no encontro, no clube de encontro pet. Então, espero vocês na próxima sexta, com a dica de sexta, e quem quiser participar do nosso encontro pet, será bem-vindo. Um beijo e até semana que vem.